É uma equipa que tinha a imagem do seu treinador, Tony, que se der para se ir a jogar de uma forma mais ligada, sai, se não der, é muito vertical, muito simples no seu processo a atacar, que é olhar muito para aquilo que é a referência na frente, o seu avançado e depois com movimentos rápidos dos aulas e uma aproximação rápida dos aulas nas costas da nossa linha defensiva e da aproximação dos médios para a segunda bola. É uma equipa que quando defende, defende bem, pode defender um bocadinho mais alto, depende depois da estratégia que Tony definir amanhã e eu penso que poderá ser um bocadinho mais, estar um bocadinho mais recatado ao seu meio campo. Era aquilo que eu estava a dizer na primeira pergunta ao Porto Canal, na minha resposta. Temos de ser nós a descobrir a forma e antecipar alguns cenários que podem acontecer, olhando para aquilo que foi esta competição ou nesta competição, o Montalegre e também no seu campeonato e perceber que vão ter o jogo mais mediático, mais importante. Enfim, antecipar alguns cenários que possam ocorrer amanhã e com isto quero dizer que a análise que fizemos e aquilo que se falou do Montalegre foi mesmo de minutos dispensados quando jogámos na Liga dos Campeões. Por isso, respeito total e um abraço às pessoas de Montalegre, que acho que vêm 10 autocarros, que venham com calma e que apoiem muito a sua equipa porque isso é que faz falta ao futebol. Olhamos para aquilo que se passa à nossa volta. Eu, como empregado do Futebol Clube Porto, tenho que me focar na equipa. O meu papel é treinador de futebol. Então, tenho que preparar a equipa da melhor forma, olhando também para estes acontecimentos que fazem parte, ou que estão a fazer parte deste ambiente e do nosso clube e que me deixa absolutamente triste, obviamente que repudiu qualquer tipo de violência e claramente aquilo que ouvi na AG como sócio há 27 anos deixa-me triste e é condenável. Não, nós estamos empenhados em trabalhar, sinceramente não falamos muito dessas situações no balneário e no treino muito menos, ou seja, não vejo por onde é que... Eu acho que é importante e a mensagem que nós queremos passar é que os adeptos continuem a ser apaixonados e a apoiar-nos da maneira que apoiem. Nós vamos necessitar muito, muito deles. O meu foco é no jogo da manhã e depois a seguir ao jogo de Montalegre é o jogo de Barcelona a seguir, outra competição importante, depois vamos a estar ele também noutra competição e são jogos, praticamente, o próximo ciclo de jogos pode definir muita coisa em relação àquilo que é o futuro da equipa nas provas internas e não só, também na Liga dos Campeões. Esse é o meu foco. Eu há bocado disse e volto a dizer que eu sou um empregado de Fogo do Porto, um trabalhador de Fogo do Porto, não tenho, por isso, que comentar as palavras do meu presidente e em relação a mim, diretamente, não vejo qual é o espanto das palavras do nosso presidente quando eu, a minha última renovação foi a 4 de junho de há 3 anos atrás, mais ou menos. Estás agora em junho há 3 anos e renovei nas férias, no fundo. Por isso, eu, neste momento, estou preocupado e acho que os sócios, obviamente, também se revê naquilo que eu vou dizer que é que a equipa ganhe, tenha vitórias, ganhe mais títulos e isso é extremamente importante.